Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, bora começar mais um vídeo nesse canal. Hoje eu tô aqui, ó folgando, né, fazendo aqui uma caixa das emoções. Tô colando aqui as partes que eu tinha cortado, né? Agora eu tô colando. Cês vão ver como essa caixa vai ficar igual aquela caixa ali, ó, que já tá prontíssima. Tá vendo? Nem parece, né? Ali ela, do lado. Ficou top. Deixa eu tirar mais perto. Aqui, ó. Ela vai ficar desse jeito. E aí, tô ali, ó. Ela tá crua, não tem nada. Tô aqui colando as laterais pra poder finalizar essa entrega. Bora acompanhar aí comigo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 Bora comer no canal. Se inscreva 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 no canal. Fala pessoal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Se inscreva no canal. Pronto, gente. Dei uma lavada aqui de leves, ó. Passei uma aguinha com sabão e dei uma esfregadinha só pra dar uma amedizada, né? Porque tinha coisa grudada, tava meio nojenta. E como não tá chovendo esses dias, muito calor. Então já lavei aqui. Dei uma lavada ali. Vou jogar uma água também nessa planta que eu tava precisando, tá? Vou colocar aqui um balde desse aqui. E vou encher aqui na pia mesmo, tá? Vai cozinhar, gente. Vocês vão ver que escuro, porque infelizmente aqui tá muito calor. Já não tem como eu ligar essa luz. Tá cheio de bicho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí eles vão entrar tudo aqui pra casa. Eu acho muito nojento. Então eu tô enchendo aqui a água. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver, né? É muito ruim pela câmera, mas tá cheio, ó. Se eu ligar a luz, eles entram lá de casa. E isso porque o quarto tá ligado, né? Mas enfim, eu acho que eles não conseguiram chegar lá. Não sei ainda. Enfim, aí eu tô aqui na escuridão. Encher na água aqui. Pra ficar na planta. Tá muito calor, ela deve estar mais catástrofe, mas tá quente demais aqui, né? E esses bichos caem em cima da gente. É um horror, gente. Ah, que de maria. Acho que tá bom aqui pra ela. É uma água ali na planta. Tadinha, precisa de uma aguinha. Pronto, tá bom. Aí coloquei uma aguinha nela, né? Porque ela tava precisando também. Dizem que se você coloca um balde de água no baixo dos bichos, eles somem, né? Não sei se é verdade. Vou deixar esse pouquinho aí que tem. Vamos ver. Mas esse aqui é horrível, gente. Agora eu vou tomar um banho, porque eu tô cansada de guardar essas coisas aqui. E é isso. Pessoal, eu já tomei banho. Eu tava morrendo de calor. Tá muito quente aqui. Você tá doido. Tá muito calor, muito calor, né? E aí eu aproveitei também e já coloquei as roupas pra lavar. Porque, meu, eu tava com muita roupa acumulada. E aí eu falei, eu vou pôr a roupa pra lavar. Já coloquei até no tanquinho lá. Aí eu vou colocar sabão, bater. E depois eu vou pôr no varal, né? Porque quem tem tanquinho tem que espremer na mão. Mas, enfim, vou tentar comer alguma coisa aqui que eu tô com fome. Enquanto a máquina, o tanquinho tá enchendo lá também. Aqui, ó. Gente, tá enchendo aqui o tanquinho. Já pus pra encher. Aí eu já coloquei o sabão em cima. Eu acho que eu faço tudo errado. Enfim, tô fazendo assim. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Normalmente as pessoas colocam sabão dentro da água, deixando encher. Depois põe a roupa. Eu já faço assim mesmo, sempre deu certo. E é isso. Tá tudo no tanquinho. Quando terminar de encher mais um pouquinho aqui, eu vou bater elas. E já era. Vou bater alguma coisa enquanto tá lavando a roupa lá. Nossa, eu tô rouca. Coloquei uma água aqui, ó. Aí pegamos um pãozinho. Tem salsicha aqui, ó. Vou fazer um hot dog. Sério. Tô com fome. Eu já não faço de comer comigo. Então, já almocei, né? Então eu tô fazendo aqui. Vou abrir. Vou colocar a salsicha aí. Vocês vão ver como que vai ficar gostoso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bye